Amiga, olá amigas, olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui, qual desafio a gente ia fazer mesmo? A gente vai fazer o desafio do escorregador É assim, um desafio, ela faz alguma coisa E eu tento imitar ela fazendo a mesma coisa, só que no escorregador, gente Então se vocês gostarem, deixa o like agora, se inscreva no canal Assina o sininho, dá a notificação pra ajudar a Maracara Então bora pro vídeo Vamos meninas, agora lá no escorregador E a Maracara vai fazer a primeira manobrinha dela e eu tenho que imitar Vem Marinha Gente, esse é o escorregador Agora sim Então gente, eu tenho que fazer igual Agora eu vou gravar pra vocês Ela vai gravar eu fazendo, vira Um, dois, três Então meninas É gente, ela conseguiu, né? Agora dá mais um Agora eu vou fazer o desafio Fazer um bem difícil pra ela no escorregador Então, bora lá Então gente, olha aqui, ó Ela fez Não fiz Vai Vai Agora ela vai me imitar Então vamos lá, né? Olha lá Então gente, ela cumpriu certinho Agora ela vai fazer um pra mim Então, bora lá Vai Marinha Acho que ela vai fazer o mesmo Ah não, tem que dar uma voltinha Então gente, agora eu vou fazer E eu acho que vai ser bastante fácil, né? É sim Agora lá Então chega de blá 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 E bora lá Vai Vai Meu dedo Vai Meu dedo, gente Eu acho que é meu dedo Vai lá Não se não, não se não, né? A fé no cocô Ou cacai, né? Bora lá E agora pra mim, gente Então gente, vocês... Ah, gente E também não chega no canal A gente já Planeta das Amigas Planeta das Amigas Game Gente Também quero que vocês se inscrevam no meu canal Vai estar aqui nos cards Agora é claro, né? Vai estar aqui embaixo Vai lá embaixo Corre direto pro meu canal Que vai ter a parte 2 desse vídeo Quando terminar esse vídeo Você já corre Vamos lá Gente, a visão do que a gente está no Pesca e Pag Vou mostrar a linda a represa pra eles Vamos lá A gente pescou Mas a gente ia devolver os peixes, né? Porque senão Tadinhos deles iam morrer Deixa eu filmar a represa Olha Olha os peixinhos ali Vamos jogar no mar Ah, gente Ah, e avisando A gente vai estar no... No Shopping da Gaiva Aqui em Rio de Janeiro Com o nosso espetáculo Pra vocês Sim, gente Eu vou mostrar pra vocês agora os peixes Pronto Agora Vamos lá Não Eu vou mostrar Oh, não Gui Você não pode deixar cair Você acha que eu vou deixar cair? Não 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 Você vai mostrar esse vídeo De jeito Chorando Vou Então, gente Agora é a vez A Mara Clara fazer o desafio, né? Vai lá A gente A gente já está Não É a sua vez Não É o fim Agora é a vez de você fazer Não É você Ah, então agora eu vou fazer o que? Então, gente Eu tô achando que isso é muito fácil Vamos ver, né? Se ela vai superar Ou não Oh, peraí Nem tinha que ser o medo Bora ver se ela vai superar, né, gente? Vai Ela foi muito bem Agora ela vai fazer o meu Vai Vai Você vai fazer o meu? Não 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 Nem Se pode Doar E Vou Vinar de gado Meu Deus Esse é muito difícil Então Bora lá Gente, eu só vou mostrar o perfil Pra vocês Porque ele é muito difícil O perfil, né? Viu, gente? É muito difícil É tipo a abertura, né? Vai Então ela vai Por isso Ela vai Ela vai helm slowly Vai Zoro Nútima E Nú It sais se fez E o desafio todo, né? Agora ela vai fazer pra mim. Agora tem o desafio do mico. Quem não cumpre, tem o desafio do mico. É, vai. Gente, a Maria vai pensar no desafio do mico pra mim, né? Então vamos esperar, vai. Eu desafio você a dançar bem ali perto daquele povo. Olha ali. Gente, eu nunca vi o povo. O meu mico é encostar o peixe no seu rosto. Meu Deus, então vai lá apertar. Não, não é encostar o peixe, mas encostar o peixe na comezinha. Ah, então tá. Então, gente, na minha casa, a minha janela está em gelo. Em gelo, gente, se nem tá de luz de luz, a gente puxa a sol, mas tá em gelo. Quem é que você faz agora? Não dá. Pé dali, ó. Ali, gente. Pronto, gente, é um mico pra mim. É um mico pra mim. O desafio do mico pra mim. Bora ver o vídeo agora? Então, pra lá fazer o final. Tá mesmo? Vem. Então, gente, se vocês gostarem, deixe o joinha, né? É, gente, mas agora ela vai fazer pra mim. E se inscreva no canal. É, vai logo. E agora o desafio que eu vou fazer pra Maria é molhar o braço na piscina. Tá. Tá. Tá muito gelada? Não. Então, se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal. E corre lá no nosso canal de games. Beijão e tchau. 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 Obrigado.